Bebê, fazer o que se você não me deu moral? Antigamente o que pagava um pau O mundo gira e agora você corre atrás Infelizmente, tarde demais Eu te avisei sobre a tal da lei do retorno Você não quis ouvir e nem quis saber Agora chora que eu tô na pista de novo De copo na mão ainda, dou tchau pra você Tchau, eu tô bem legal Solteiro não sofre, solteiro pega geral Solteiro não sofre, solteiro pega geral Tchau, 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 tchau Eu tô bem legal Solteiro não sofre, solteiro pega geral Solteiro não sofre, solteiro pega geral Tchau, 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 tchau Alemark, tamo solteiro E vamo pegar geral, hein Bebê, fazer o que se você não me deu moral? Antigamente o que pagava um pau O mundo gira e agora você corre atrás Infelizmente, tarde demais Eu te avisei sobre a tal da lei do retorno Você não quis ouvir e nem quis saber Agora chora que eu tô na pista de novo De copo na mão ainda, dou tchau pra você Tchau, eu tô bem legal Solteiro não sofre, solteiro pega geral Solteiro não sofre, solteiro pega geral Tchau, 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 tchau Eu tô bem legal Solteiro não sofre, solteiro pega geral Solteiro não sofre, solteiro pega geral Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau